Passe de Mágica Brinquedos A partir de 9,499 A partir de 9,499 Essa aqui é para Master System Para Mega Drive A partir de 11,999 A partir de 11,999 Viu? Então sai, sai forte, chega Agora aqui, o próprio Mega Drive Vai fazer um preço para detonar mesmo? Detonar, quanto vai sair? 11,999 O Master System, veja só, completão Ele vem completão Só vem o jogo Só o jogo, o resto aqui é que está mostrando É só acessório que você pode comprar 69,999 Este Master System Neste fim de semana você compra só domingo Nas duas lojas da Passe de Mágica O Porsche 911 importado Ou então o Superjet Com tração nas quatro rodas, é isso mesmo? Está saindo, esses dois aqui Três pagamentos de 16,999 O Graber Está saindo Três pagamentos de 18,999 E qualquer um deles acompanha O carregador de pilhas para bateria É pilha de níquel cadmio Aqui, o Jet Tiffon Está saindo Três pagamentos de 14,999 Esse de cima também é importado Dois pagamentos de 4,999 É o Heavy Running Bike E vamos ao Autorama que é importado pela estrela, certo? Esse daqui, que é o Menota 3 de 11,999 Esse com o Looping Três pagamentos de 14,999 E o de baixo, o Grandão Está saindo três pagamentos de 13,999 Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Atenção, anote aí meu querido É parceiro e mágica brinquedo Só domingo a promoção Doutor Melo Alves, 496 Jardins E Giovanni Gronk, 5819 Apertas as duas No domingo Ha!